Fala Fiii! Ei! E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jesse Carrafeiro e vamos para mais um vídeo! Nossa, que ridículo! Então galera, é o seguinte, vamos falar de um tema aqui, Home Studio. Eu até anotei aqui as... as falas, tipo não é teatro, mas as falas. Então galera, antes de começar, eu quero estar agradecendo aí pelo feedback de vocês também, por estar sempre curtindo, comentando, compartilhando aí no canal. Eu agradeço muito por estar aí compartilhando, porque através disso a gente consegue levar a Palavra de Deus aí para mais pessoas, né? Então galera, é o seguinte, vamos estar começando aqui a falar sobre Home Studio. O que eu vou falar aqui, cara, é para pessoa que não tem conhecimento nenhum de som, nenhum de estúdio, de técnica, de som, um cara que não trabalha com isso, igual eu, que eu também não trabalho. Se eu falar alguma coisa aqui que não é verdade, ou alguma coisa aqui que, tipo, é de outra forma, eu já peço desculpa porque eu não sei tudo. Eu vou falar o que eu aprendi pesquisando, porque antes de eu fazer aqui o meu Home Studio, eu pesquisei bastante, e é isso aí. Eu vou falar aqui o que eu aprendi para você. Então, se você for um cara que já sabe tudo, velho, não precisa nem criticar aqui não. Não, não, você pode corrigir o que eu falei, alguma coisa, mas criticar, né, já fica meio complicado, porque eu já falo que eu não sou técnico. Então, se eu falei alguma coisa errada, só colocar no comentário aqui, corrigindo o que eu falei, e beleza. É só isso. Então vamos lá. Primeiro, para você montar o seu Home Studio, você precisa saber de duas coisas. O que é isolamento acústico e o que é tratamento acústico. Então, eu vou, antes de começar aqui a falar sobre os dois, eu vou estar dizendo que eu acho que eu vou dividir esse vídeo aqui em duas ou três partes, porque o assunto aqui é meio demorado. E para não ficar com a falação e o vídeo muito longo, eu vou estar dividindo aí em três vídeos ou em dois vídeos. Eu não sei como que vai ficar, vou ver na hora de editar. Então, vamos lá. Eu vou definir os dois. Isolamento acústico, o próprio nome já diz. Isolamento, ele isola, separa, contém. Tratamento acústico, já é outro esquema totalmente diferente. Tratamento acústico, olha o nome já diz, vai tratar o som, vai melhorar o som, entendeu? Vai deixar um ambiente mais agradável, um som mais agradável, entendeu? Então, essa diferença que você tem que entender antes de você for mexer no seu quarto, no seu estúdio ou em qualquer lugar da sua casa, para colocar bateria ou colocar violão ou alguma coisa assim. Então, definindo os dois, qual a finalidade do seu room estúdio? Qual que é o objetivo que você vai estar construindo? Você vai ensaiar ou você vai gravar? Cara, se for só para ensaiar, você tem que focar em isolamento. Se for para gravar, se o ambiente externo não for muito barulhento, você tem que focar no tratamento acústico. Agora, se for barulhento, você tem que isolar e depois tratar, não tem jeito. Então, vamos falar aí primeiro dos mitos e das lendas do isolamento acústico. Que muita gente faz por aí e eu vejo até hoje aquele negócio lá que dá vontade de, não sei, dar uma biblhada em góspio nele, assim ó, pá! Então, galera, mitos e lendas. Caixa de ovo, não. Isopor, não. Papelão, não. Cara, caixa de ovo. Para que serve a caixa de ovo? Caixa de ovo serve para criar baratas, aranhas, formigas e insetos rastejantes. Rastejantes. Insetos. Caixa de ovo, rapaz, não resolve nada, mano. Aquele cara que vai lá no sacolão, pega aquelas, nossa, 500 caixas de ovo ali, tudo usado ou novo, não sei, e prega na parede, fica aquela coisa bonita ali, aquele negócio horrível. E não resolve nada, velho. Não adianta colocar caixa de ovo. Outro mito. Isopor. Vem do céu. Isopor, ele serve justamente para fazer um tratamento de temperatura. Ou seja, por que eles colocam latinha de coca, refrigerante, no isopor? O que eu ia falar de isopor? Velho, isopor, ele serve para conter temperatura. Não adianta nada você colocar ali isopor na parede e achar que está abafando ali. Não, na verdade, vai abafar mesmo. Se você colocar isopor ali na parede e achar que está contendo um som, que não vai resolver nada. Isopor é uma coisa que nada. Só vai ficar quente o local. E vai ficar aquela coisa feia, né? Parece um frigorífico ali de carne ali. Não tem nem um estúdio, fica. Então, isopor não serve para nada. Papelão também. Papelão, velho. Nem vou falar, né, papelão. Porque é mais barato ainda que você vai criar lá. Então, esse negócio de caixa de ovo, isopor, papelão, é mito. Mito. Esquece. 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 Ó, su. Sai. Então, cara, o que vai resolver o seu problema de isolamento acústico, isolamento, cimento, alvenaria. Você vai ter que fazer coisa com parede grossa de cimento. Não adianta caixa de ovo. Quem tem dinheiro, que não é o meu caso, vai ter que fazer um quarto dentro de um quarto que deixar um espaço entre as paredes de uns 15 centímetros, assim, mais ou menos, tá ligado? Nesse espaço que você deixou de uma parede para outra, é justamente um quarto dentro de um quarto. Você vai construir um quarto, o pedreiro vai chegar lá e construir outro quarto dentro desse quarto. Então, vai ter duas portas. Então, você vai ter que pegar ali e deixar um espaço de uns 15 centímetros de cada parede ali, né? E no meio desse espaço, você vai ter que colocar lã de vidro ou lã de rocha para, justamente, dar aquela amenizada mais no som ainda. Então, o vazamento que você vai ter fazendo nesses dois quartos, cara, vai ser, nossa, vai ser muito pouco vazamento. Então, vai isolar bastante ali o seu local. Mas, para isso, você precisa de espaço e de dinheiro. Coisa que está curta hoje, né? Então, é bem complicado. Só o cara que tem bastante dinheiro aí que vai conseguir fazer desse jeito. E também vedar bem as portas para não passar vento mesmo, porque o som é conduzido também pelo ar. Então, se você tem ali uns vãozinhos na porta, debaixo assim, é para ali onde o som vai passar e não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada você ter feito um trabalho todo assim. Se você não cuidar de janelas, porque, tipo, você não vai poder colocar janela, né? Então, você tem que colocar um ar-condicionado. Coisa que também vai grana. E vai grana por mês também, que negócio rouba uma energia que eu vou falar para você. Então, você tem que se preocupar com janela e com porta. Você não pode deixar o som vazar por aí. Então, agora vamos falar sobre tratamento acústico. Bom, tratamento acústico, daí a coisa fica totalmente diferente, cara. O tratamento acústico, qual que é o material usado para o tratamento acústico? Espuma acústica, madeira e carpete. E móveis também. Sofá, móveis também, cara. Quanto mais coisa tiver dentro do quarto, melhor vai ser o som, porque ele tira aquela reverberação ali do ambiente, tá ligado? Então, quanto mais coisa tiver ali no estúdio, tipo, logicamente controlado, você tem que ter espaço para passar e tudo mais. Melhor vai ser. Não é que você vai enfiar um armário enorme lá no meio, assim, que não vai resolver. Mas, tipo assim, sofá, cadeira, banco, carpete no chão, tipo aqueles armários pequenos, prateleira, estante. Isso tudo vai ajudar no tratamento acústico, vai tirar aquele reverb chato, vai deixar um som mais encorpado, mais bonito. Sem aquele reverb, aquela bateção de som, assim, tá ligado? Então, cara, você tem que pensar aí, justamente, controlar o reverb. O que é o reverb? O reverb é aquele eco. Você bate, pá, faz pá, pá. Aquele eco que você bater um monte de vez, tipo a caixa, fica pá, pá, fica... Cara, nossa, o som fica daquele jeito, né? E seu ouvido também não é o ouvido que aguenta. Então, você vai ter que colocar ali madeira, espuma acústica ou carpete. Alguma coisa assim, ele já vai dar um tratamento de som muito bom. Aqui eu optei por madeira, tá ligado? Eu optei por mesclar entre madeira e espuma acústica. Porque eu fiz, tipo assim, um controle, tá ligado? De reverb. Eu deixei com pouco reverb e com reverb, tipo natural, tá ligado? Por causa que eu gravo. Então, eu tentei fazer o controle aqui. Por isso que eu optei a fazer por madeira e espuma acústica. Bom, a espuma acústica, tipo, ela tira, ela absorve bastante aí os graves e subgraves. Ele controla o som. A madeira, ela trata, tipo, médio, deixa o som mais bonito, mais encorpado. Essa é a madeira que faz, tá ligado? Na parede ali mesmo. Então, cara, tipo, pra mim... Ah, o carpete também, ele absorve um pouco de grave e subgrave. Pra mim, o melhor foi colocar a espuma pra controlar o reverb e a madeira pra tratar, pra deixar um som, assim, mais... Mais natural, menos falso, tá ligado? Mais controlado, assim. Aí tem também, tipo assim, bass trap. O que que é um bass trap? Tá ligado? Um ângulo de 90 graus é assim. É a parede. A parede é um ângulo de 90 graus. Tanto assim, quanto assim. Nesse ângulo de 90 graus, normalmente, tipo assim, a trajetória do som. Quando ela bate aqui, no ângulo de 90 graus, ele bate aqui e bate pra lá. Então, fica tipo aquela bateção. Aqui, pra cá, pra cá, pra cá. Aí fica aquele reverb todo e o som fica tudo embolado, tá ligado? Então, você tem que fazer um bass trap. O que que é o bass trap? É pra quem tem dinheiro. Tipo, eu não precisei fazer aqui, porque eu já consegui um resultado muito satisfatório pelo que eu fiz aqui dentro. Então, o bass trap é o seguinte, cara. É esse negócio que eu vou colocar a foto dele aqui, ó. Isso aqui é um bass trap. Normalmente, a gente fecha esse ângulo de 90 graus. Então, ele vai virar 45 cada lado, se eu não me engano, né? Então, só antes de bater aqui e ficar fazendo aquele negócio, cera todo aqui, ele vai dar uma absorvida aqui no bass trap, né? Então, ele vai, tipo, tirar aquele reverb, aquele som grave que fica embananando tudo. Procura ali no Google, como fazer um bass trap. Pergunta, como fazer um bass trap? E você vai aprender a estar fazendo esse bass trap. Que eu não vou explicar, não. Então, você procura ali no tio Google, que vai dar tudo ali. E, então, é isso aí, cara. O bass trap serve pra isso. Então, tem gente que coloca lá, mas tem gente que não coloca. E eu não precisei colocar, mas, normalmente, em todos os estúdios, assim, colocam. Pode até ver, prestar atenção, É, sempre uns negócios, tipo, assim, aqueles auditórios, aquelas coisas assim. Nunca é quadradão. Ele é sempre meio, assim, os ângulos, tá ligado? É, como que eu posso explicar? Ele é meio, assim, não é reto. Ele é meio, assim, tem uns negócios de madeira, cai pra cá, uns relevos de madeira. Todas essas coisas aí. É, eu vou colocar algumas fotos aqui de auditório. Sei lá como que chama, auditório, palco, não sei, negócio de teatro. Ó, vou colocar algumas fotos aqui, vou dar uns segundinhos aqui pra você ver, mais ou menos, como que é o formato. Justamente pra tirar os ângulos de 90 graus, pra tirar o máximo possível de ângulo reto, por causa, pra melhorar a acústica do ambiente. Então, vamos lá, as fotos. Então, galera, é, eu quis aqui passar nesse vídeo, mais ou menos, o conceito aí, como que faz um isolamento acústico, um tratamento acústico. Lembre-se, carpete no chão. Quanto mais carpete você tiver no chão, melhor é. Melhor é, porque o carpete, ou tapete, né, ele melhora bastante, cara. Ele é tipo um acústico, assim, tá ligado? Ele é uma peça bem acústica, assim, pro estúdio. Então, galera, é isso aí. Nesse vídeo aí, eu postei isso, e no próximo vídeo eu já vou falar como fazer um home studio mais barato, mais em conta, usando o material que você consegue. O resultado não é 100% satisfatório, mas já é um resultado, já melhora bastante, né? Tipo, é melhor 20% do que 0%, né? Lógico. Então, como fazer, tipo, um home studio ali, um lugar pra você ensaiar, caseiro? Brasileiro, né? Você tá ligado? Que é tudo caseiro. Os caras estão da gambiarra, bem criatividade, tá ligado? Então, no próximo vídeo eu vou estar falando aí como que faz um home studio caseiro. E eu acho que eu vou precisar também dividir esse vídeo pra fazer, pra ensinar que jeito que eu fiz aqui. Ah, não. Eu coloco... Eu vou colocar no mesmo vídeo do jeito que eu fiz aqui. Então, galera, o próximo vídeo aí eu vou colocar como que eu fiz aqui meu home studio e os meios que você vai usar pra fazer um home studio caseiro. Beleza? Deixa eu ver que oração que tem pra igreja. Ah, tá cidendo. Então, galera, é isso aí. Clique em gostei, se inscreva no canal. Então, ó, próximo vídeo, só clica aqui. Que vai redirecionar pra você pro próximo vídeo. Quando eu gravar. Então, por enquanto é só esse. Se não tiver, é uma caixinha de link. Beleza? Falou, valeu. Abraço. E aí E aí